Ô Marquinhos, o intensivão está sendo legal, está sendo de muita ajuda para mim e para vários amigos aqui na Bolívia também. Ô Marquinhos, esse negócio da bolsinha aí, está valendo, hein? Valeu mesmo. Eu usava um pouco, eu usava bandeira, né? Eu bandeiriava o animal antes de eu pegar, antes de eu pegar mesmo, eu colocava o sal nele, eu bandeiriava ele. Aí depois eu começava a passar bandeira, passava lona, mas a bolsinha com cerveja, muito boa a tática das latinhas de cerveja. Vai melhorar muito minha técnica, mas para mim, especialmente, o intensivão está sendo super, estou aproveitando tudo.